Fala, eu sou o Alexandre Matias e esse é mais um Climatias. Todo dia estou aqui no meu canal dando dicas de como suportar essa época bizarra que a gente tem sido submetido desde março do ano passado e que, pelo jeito, não vai passar tão cedo, embora muita gente finge que já, já termina a pandemia. Estou sempre dando dicas de como suportar esse período e também comentando essa mesma época. Se você está chegando aqui pela primeira vez, assina o canal e aperta o sininho. Sempre tem dois vídeos por dia aqui no canal. Já, já falo qual foi o vídeo que estreou nessa terça-feira e qual é o vídeo que eu estreio nessa quarta. Lembrando também que eu estou no apoia.se, apoia.se, barra trabalho sujo. O link está na descrição do vídeo. Se você colabora com o meu canal, toda segunda-feira recebe aí uma newsletter com a programação da semana seguinte, além de uma relação de links que eu separo e também descontos para os cursos da Universidade de Trabalho Sujo. Já lancei na última segunda um novo curso. Quem colabora com o meu apoio já recebeu, inclusive, a possibilidade de se inscrever em primeira mão e garantir sua vaga com desconto. Na próxima newsletter, segunda-feira que vem, eu abro os detalhes sobre esse curso e também conto aqui para quem não colabora comigo no apoio. Tem gente que não colabora porque a grana está apertada e tal. Então, deixa o like, espalha aí o canal, fala para os seus amigos, manda o link para alguém, manda nas redes sociais, manda no WhatsApp, me tagueia tanto no Twitter quanto no Instagram. Estou aos poucos voltando aí a minha atividade. Nessas duas redes sociais, arroba trabalho sujo, Facebook eu deixei de lado mesmo. Embora ainda veja lá uma vez por mês. E, como eu estava reforçando, ao contrário do que muita gente faz transparecer, essa pandemia está longe de acabar. A gente está vendo aí cada vez mais a ascensão da variante delta que só no dia de ontem, 17 de agosto, seifou a vida de mais de 500 pessoas só no estado de São Paulo. Mesmo no estado de São Paulo, gerido pelo governador João Doria, que, felizmente, trouxe a vacina para a pauta nacional e defendendo o discurso científico, batendo de frente com essas trevas medievais que tomam conta do governo federal, mas a gente sabe o quanto de marketing tem nessa história. E ele dissolveu, inclusive, um conselho, deixa o meu nome certinho aqui para não falar bobagem, o centro de contingência justamente para situações como a gente estava passando. E, assim, se fosse só o Dória, se fosse um ou outro político, a situação já era complicada o suficiente. Mas, cada vez mais, principalmente porque as pessoas estão tomando a primeira e agora, felizmente, a segunda dose, muita gente vai afrouxando aí toda a segurança, vai achando que, ah, tudo bem, agora eu já tomei, estou imunizado, vai ser muito mais fácil, eu mesmo contei aqui em dois climatias distintos minha experiência tanto discotecando num posto de vacinação quanto a minha primeira ida ao cinema depois que isso tudo começou. E, nos dois casos, eu acho que é bom ter uma certa parcimônia, no caso da discotecagem em ponto de vacinação, eu estou falando especificamente de discotecar. Eu sei que tem muita gente voltando a fazer festa, casas de... tanto casas de show quanto baladas reabrindo aí, falando em protocolo de segurança, né? Mas tem uma coisa assim que, sei lá, vocês já devem ter notado, muita gente já comentou isso comigo, eu mesmo pude presenciar em algumas situações, os restaurantes já aboliram os tais protocolos, né? Eles colocam ali os garçons todos paramentados, né? Com face shield, com luva, né? Mas a distância entre as mesas já está bem mais próxima umas às outras, né? Não dá para fugir disso. E é isso, né? Aos poucos a gente está vendo festival sendo anunciado, e tudo para esse ano, né? O próprio governo de São Paulo anunciou aí que a partir do dia 1º, se tudo der certo, se a população estiver 100% imunizada, a gente volta às atividades. O que eu não consegui ver foi em relação ao uso da máscara. Muita gente é categórica em dizer que a partir de agora não para de usar máscara, pelo menos não vai parar de usar a máscara sempre que precisar ir em algum... Pegar um ônibus lotado, ou ir em alguma região que está mais cheia, ou mesmo supermercado, né? Andar na rua até dá para ficar sem máscara, né? Embora tem gente que radicaliza ainda mais. E é uma decisão pessoal, né? Embora hoje a máscara seja vista como uma espécie de divisor entre bolsonaristas e antibolsonaristas, né? Embora muitos bolsonaristas usem a máscara, e tem máscaras bolsonaristas, né? Que é um contracentro. Esse acessório entrou nas nossas vidas de vez, assim. A gente não necessariamente vai usar ela o tempo todo, mas eu fico imaginando, assim, se entrar num voo aqui daqui a seis meses, daqui a um ano, todo mundo vai estar usando... Não sei se todo mundo, mas boa parte vai estar usando esse tipo de acessório. Um face shield, aquele óculos de proteção, né? Melhor as máscaras que têm uma proteção mais rígida. E, assim, né? Eu falei daqui a um ano, mas, cara, a gente está com a expectativa que, uma vez que a população brasileira seja imunizada, e a gente tem bons motivos para achar que essa imunização vai acontecer ainda esse ano, aí a gente tem que pensar em vacinação de crianças, vacinação de pessoas que sequer sabem que existe a possibilidade de ser vacinada, e os pouquíssimos, felizmente, anti-vacinação que existem no Brasil, né? Ao contrário de países da Europa ou nos Estados Unidos, que esse movimento é muito forte, e que no país a adesão à vacinação, felizmente, está sendo super boa, embora muita gente não tenha atinado aí para tomar a segunda dose ou já está se sentindo imunizado a partir da primeira. E os locais de trabalho estão, aos poucos, se reabrindo, né? A gente está ouvindo cada vez mais falar no adjetivo híbrido para justificar eventos que são presenciais, mas que também são transmitidos online, a participação de escritórios em que as pessoas, parte do corpo de funcionários está presencial e a outra parte está trabalhando em home office. Home office virou uma alternativa, né? não propriamente constante, né? Mas que pode ser usada com frequência para a maioria das empresas, né? Que permitem esse tipo de deslocamento, e aí é muito fácil entender que daqui a pouco, ah, você está doente, você consegue trabalhar de casa. Faz um home office aí, uma gripezinha, não vai pegar nada. Você não pode nem faltar do trabalho quando você está realmente precisando disso. Mas reforço, a pandemia não acabou. A gente ainda está assolado pelo vírus, a variante delta está cada vez mais frequente, ela se espalha mais rápido que a catapória, ela passa para as pessoas, inclusive, que já foram imunizadas, e as pessoas até podem ou não sofrer os sintomas do coronavírus, mas eventualmente podem transmitir o coronavírus para as pessoas que elas gostam. E, não custa lembrar, Itacizumeira morreu depois de ter tomado duas doses da vacina. Então, vacina não é eficaz, não existe vacina com eficácia de 100%. E outro dia, uma comparação que me faz muito sentido, que a vacina é uma espécie de cinto de segurança. O cinto de segurança diminui muito a sua possibilidade de morrer num acidente de trânsito. Mas ele não significa que as mortes de... O seu uso não significa que as mortes de trânsito simplesmente acabaram. Vamos continuar muito tempo nessa, cara. Muito tempo nessa. E quanto mais as pessoas fingem que, ah, não, dois ou três meses, está tudo voltando ao normal, posso começar a glomerar agora, mais isso aumenta, mais a possibilidade de outras variantes surgirem, aumenta ainda mais, variantes que podem eventualmente furar a própria vacina. Então, se você está aí feliz porque você está imunizado ou está em vias de... Não comemora desse jeito, porque eventualmente pode surgir algo que vai acabar com essa tua imunização. Fora que os cientistas do mundo todo estão começando a falar que essa pode ser uma primeira pandemia. E graças à devastação climática que a gente está assistindo, especificamente destruição de ecossistemas complexos, como a Amazônia, pode fazer com que novos vírus surjam da natureza e venham se embrenhar dentro da humanidade. E aí vírus X. As pessoas não têm a menor ideia do que pode acontecer, porque podem ser vírus mortais, podem ser vírus que são transmitidos, e as pessoas sequer percebam os sintomas, enfim. Não dá para brincar. Não dá para brincar. Então, você está vendo alguns amigos? Continua vendo uns amigos. Não vai ver vários amigos ao mesmo tempo, saca? Não vai juntar 40 pessoas no mesmo lugar, só que todas essas 40 pessoas já tomaram a segunda dose. É brincar com o azar, saca? É dar sopa para esse tipo de coisa. Confesso que, ao ir para o cinema, eu também brinquei com a sorte, mas... Como disse no climatismo que eu falei isso, primeiro que eu não recomendo, né? Você vá ao cinema, especificamente agora, por conta desse pico da delta. Não aconteceu ainda o pico principal, que muitos cientistas estão prevendo, mas ele deve acontecer em breve. Então, mantemos a quarentena. É um spoiler que eu falo, uma vez que eu já estou imunizado, porque tomei a vacina de única dose da Janssen, que a vida não muda muita coisa, não. Você diminui a sua possibilidade de morrer, diminui a sua possibilidade de parar no hospital, em ambos os casos por causa do coronavírus, mas isso não quer dizer que a vida voltou ao normal. A vida não voltou ao normal, a pandemia ainda está aí, segura o faixo. Fica em casa, cara. Porque não dá. É dar sopa para o azar. Ontem foi dia de... Nossa, me perdi aqui. Não foi Altos Matos. Altos Matos foi segunda-feira. Foi dia de Bom Saber. Meu programa semanal de entrevistas, que dessa vez entrevistei a Ivi B, que ela toca o projeto Alfa Delta, e tem uma série de discussões sobre como a gente se relaciona hoje em dia, quais são os focos que as pessoas dão, quais são as prioridades que todo mundo carrega ao se relacionar com outras pessoas, como isso diz respeito ao próprio eu, e como esse momento pandêmico em que a gente se viu forçado a ficar isolado, mesmo que venha com pouca pessoa, a gente está cada vez mais isolado, como isso está transformando a gente e o mundo como um todo. A Ivi é psicóloga e está fazendo esse curso online, que é o Alfa Delta, não é só um curso. Eu deixei o link lá na descrição do vídeo. O vídeo foi ao ar ontem, às nove da noite, horário nobre, aqui no meu canal, e hoje é dia de Polly e Matias com o convidado. De vez em quando eu e a Polly juntamos, chamamos alguém para participar do papo, dessa vez ela chamou o seu amigo Lielson Zeni, ele é um cara completamente focado em quadrinhos, além de trabalhar na Dark Side, a editora. na parte da edição de histórias em quadrinhos, ele também faz, junto com o Ramon Vitral, que eu já entrevistei aqui no meu canal, o Prêmio Grampo, que faz premiações anuais sobre a produção de quadrinhos no país. O papo vai muito sobre a linguagem dos quadrinhos, a gente conversa muito sobre como o próprio Lielson conheceu os quadrinhos e como ele foi percebendo, ele que tem teses, tem todo um lado acadêmico voltado para os quadrinhos, a gente fala bastante sobre isso, sobre imagem e, claro, tem uma lista de dicas que ele passa ao final do programa que merece sua atenção. O programa vai ao ar hoje, às nove da noite, eu, Polly Jobam e Lielson Zeni e assina o canal, aperta o sininho e você recebe a notificação assim que o programa for ao ar e assim vou encerrando mais um Climatias. É isso. E eu também.